Como eu havia prometido, neste vídeo nós vamos executar a montagem daquelas peças que nós fizemos a modelagem A parte de baixo, a tampa e o pino Então ela caiu nessa condição aqui, que é a condição de montagem Então logo depois da vinheta você vai entender como fazer isso daí e conhecer essa restrição Roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo nós vamos trabalhar com a montagem dos elementos que nós fizemos no vídeo que está aí no card Que nós fizemos a modelagem dos três elementos A caixa, a sua tampa e os pinos de montagem Então nós vamos fazer neste vídeo a montagem desses elementos Para fazer a montagem desses elementos, a bancada que a gente vai ter que utilizar é a bancada A2 Plus Aqui eu estou usando a versão 0.4.47e Quem não tem aí a bancada instalada, vem aqui em ferramentas, addon manager e vai encontrar lá a bancada A2 Plus O procedimento é parecido com o que nós já fizemos Seleciona a bancada, pede para instalar ou atualizar no caso e reinicia o FreeCAD para fazer isso Como ela já está instalada aqui no meu FreeCAD, eu não vou precisar instalar novamente Mas só lembrando para quem precisar fazer é seguir essa sequência aí Vamos entender um pouco como funciona aqui essa bancada de montagem Aqui nós temos o elemento que nós vamos adicionar as peças Que seria esse ícone aqui de adição de peças Depois nós temos aqui o ícone que vai duplicar as peças Eu vou iniciar aqui um novo elemento Só para a gente poder entender melhor como fazer Então aqui nós temos o item para poder adicionar as peças Ele está usando ali um atalho que é o Shift A Aí depois nós temos esse outro elemento que ele vai inserir Um corpo externo também Podendo ser uma forma externa para poder fazer a inserção Aqui nós temos o elemento de duplicação Então ele vai duplicar os elementos quando nós queremos fazer a adição de um mesmo elemento nas condições Aqui ele vai converter um Part A gente pode ver isso daí num vídeo futuramente Aqui nós temos as outras condições Que vai mostrar a caixa de diálogo para definir as restrições Então todas as restrições que nós temos aqui Elas aparecem aqui também Só que aqui ela aparece como essa caixa de diálogo Então Fazendo seleção de coincidência de pontos Fazendo uma coincidência de ponto com uma linha Fazendo uma coincidência aí circular Uma coincidência que seria elementos colineares Ou coincidentes colineares Elementos paralelos Aí nós temos os planos paralelos Então todas essas restrições aqui Elas vão aparecer nessas montagens Para a gente poder entender como funciona cada um deles Então aqui ele tem uma condição de verificação automática Para poder corrigir algum problema que possa aparecer Quando você está executando a montagem Então Essa bancada ela é relativamente simples de trabalhar Comparada com as bancadas que anteriormente existiam para fazer montagem Que seria a Assembly 2 e a Assembly 4 Essa A2 Plus ela resolveu vários problemas que existiam anteriormente E para essa condição que nós temos aqui Ela vai ser muito boa Com relação a essa parte de montagens E que a gente vai conseguir explorar E chegar em montagens mais complexas Aqui nós vamos fazer nesse vídeo Vai ser uma montagem mais simples Já para dar uma ideia de como funciona isso Então Começando a nossa montagem Nós vamos ter que adicionar as peças aqui Então aqui nós temos Esse ícone Que é de adicionar as peças Então ele pede primeiro Para você poder Salvar aí O O seu A sua montagem Eu vou usar essa Embalagem montada aqui Como um nome de arquivo E vou começar a fazer a inserção dos elementos Então o primeiro elemento que eu vou inserir Vai ser a peça 1 Que seria a caixa Já vou mudar aqui para uma vista isométrica Depois eu vou inserir o segundo elemento aqui Que seria a nossa tampa Que seria a peça 2 Vou deixar aqui A peça 2 já Preparada E vou inserir o terceiro elemento Que seria a peça 3 Que seria o pino Então Vou colocar um aqui E vou começar a executar a montagem Só que antes de fazer essa execução Eu vou pegar esse pino Como eu vou precisar de 4 elementos desse Eu venho aqui E eu tenho a opção de duplicar Então seleciono duplicar Ele já vai trazer mais um Duplicar novamente Trouxe a terceira peça E mais um A quarta peça Então nós temos os elementos aqui Para poder executar a montagem Como nós vamos começar a fazer essa montagem Primeira coisa Eu vou pegar essa tampa E vou colocar sobre A nossa caixa Sobre a parte de baixo Da embalagem Então eu preciso Colocar aqui Os elementos Que sejam coincidentes Em relação aos furos Então o que eu vou fazer aqui Primeiro Vou selecionar Este furo Vou Com o ctrl Apertado Seleciono o outro furo Aqui E vou admitir O que? Vou admitir Uma Coincidência Observa que aqui Eu posso deslocar As peças Então eu estou trazendo ele Um pouco acima Você pode também Levá-lo para baixo Mas aí você vai ter Interferência Então aqui você vai fazer o controle Em relação ao seu Alinhamento Então aqui eu estou deslocando 2 milímetros Em relação ao que nós temos Na nossa embalagem E vou aceitar A montagem Então aqui nós já temos A tampa Montada Aí Na parte de baixo Da caixa Agora eu vou fazer o seguinte Vou pegar Cada um desses pinos E vou fazer a inserção Ali dentro Como que eu vou fazer isso? Vou selecionar Essa figura Que está aqui Que seria o círculo Que é a parte externa Vou vir aqui Vou trazer mais próximo Aqui para eu poder visualizar melhor Vou selecionar Este círculo aqui Segurando o control Seleciono o círculo E vou pedir Para fazer a mesma condição A condição De montagem concêntrica E agora Eu vou deslocar Esse pino Para uma distância Que eu quero que ele fique Paralelo Com as suas faces Então aqui 38 Ele trouxe no paralelismo Que é exatamente O comprimento Que nós tínhamos no pino Vou aceitar Vou fazer a mesma coisa Para os outros pinos Então Venho aqui Seleciono o primeiro elemento Seria aquela Aquela região De fora Com o control Seleciono Outro elemento Venho aqui E peço A concentricidade E vou fazer E vou fazer também O deslocamento Ali De menos 38 Que é a condição Para este elemento Então aqui Vou aceitar Pode ver que está paralelo Fazer a mesma coisa Para os outros dois pinos Então deixa eu deslocar Então deixa eu deslocar aqui Seleciono essa face Face não Seleciono a parte externa Do furo Do pino Seleciono o furo E concentricidade Novamente Deslocamento aqui De menos 38 Então Aqui nós vamos trazer Na condição Todos iguais Aceito A montagem E falta aqui Apenas Mais uma peça Selecionei de novo Aqui a parte externa Control apertado Seleciono outro elemento Concentricidade E fazer o mesmo deslocamento Que nós fizemos anteriormente Ali De menos 38 Para esta montagem Então Está aí montada A nossa caixa A nossa embalagem Com outros vídeos Que nós fomos fazendo Nós vamos entender Os outros tipos de restrição Que tem com relação a montagem Esse aqui eu fiz um vídeo Introdutório Exatamente Para poder mostrar Como utilizar Essa bancada Então nós trabalhamos A restrição De coincidência E concentricidade Em relação Aos elementos Nos outros vídeos Nós vamos procurar Trabalhar Com outros tipos De restrições Que ele proporciona Para nós Espero que vocês Tenham gostado Da sequência Desses vídeos Deixa seu like Se você gostou Não esqueça De fazer sua inscrição No canal Habilitar as notificações Para poder receber Mais novidades E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo